Vou ensinar a vocês a fazer essa bolachinha de fubá sem trigo, sem ovos, deliciosa. Já deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Para a minha receita vou usar aqui uma xícara de fubá, aquele fubá bem fininho. Minha xícara é de 200 ml. Vou usar aqui 4 colheres de sopa de açúcar. Vou usar uma colher de sopa de fermento em pó. E uma xícara de polvilho doce. Vou misturar. Misturei bem aqui pessoal. Vou reservar. Vou pegar aqui duas bananas. Vou amassar. Estou usando aqui banana prata. Mas vocês podem usar a banana da preferência de vocês. Amassei bem aqui pessoal. Eu estou usando aqui banana porque eu gosto do sabor da banana misturada com fubá. Mas vocês podem usar batata, pode usar mandioca cozida. Vocês podem usar isso aí da preferência de vocês, tá? Ficar a gosto. Vou acrescentar aqui 50 ml de óleo. Pode ser óleo de coco. Vou misturar. Misturei bem aqui pessoal. Agora eu vou adicionar aqui na minha mistura. Vou misturar aqui pessoal. Olha só pessoal. Praticamente está no ponto aqui. Mas eu não posso deixar assim. Por quê? Porque o fubá é uma farinha seca. Ele precisa ser hidratado. Se eu deixar aqui ele vai ficar muito ressecado. Então eu vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de água para fazer essa hidratação desse fubá que está aqui misturado com a banana. Mas se caso vocês usarem a banana grande, vocês vão perceber que nem precisa, nem vai ser preciso deixar por essa água, tá? Então vai depender aí do tamanho da banana que vocês usarem. Vou esperar aqui descansar aqui por uns 5 minutinhos que é o tempo de hidratar aqui esse fubá. Daqui a pouco eu volto. Olha só pessoal. Já passou os 5 minutos. Ficou assim ó. Vou pegar um pouco aqui. Do tamanho vocês decidem o tamanho que quer fazer. Vou untar minhas mãos com pó. Pode ser com manteiga. Vou pegar um pouco assim ó. Fica bem pegajoso. Fazer nesse formato aqui ó. Faço uma bolinha assim. E vou achatar um pouco assim. Fazer nesse formato aqui. Olha só pessoal. Fiz todos aqui ó. Untei e polvilhei aqui minha forma. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando estiver pronto. Volto para mostrar para vocês. Olha só pessoal. Ficou pronto. 20 minutos no meu forno. Fica assim ó. Muito bom pessoal. Delicioso. Pode fazer que vocês vão gostar muito. Se vocês gostaram do vídeo. Não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no meu canal. E ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. E compartilha também. Tchau pessoal. E até o próximo vídeo.